MÚSICA MÚSICA Bom galera, Roosevelt Potter aqui de novo na área No jogo Monster Hunter World Para trazer para vocês Mais uma bela build Mais uma bela build de fuzil arco leve Estão pedindo build de fuzil arco leve Então eu estou trazendo aí As minhas builds Beleza galera, que eu fiz aí Para alguns tipos de fuzil arco leve Então vamos lá galerinha Beleza, vamos embora Vamos ver como é que ficou essa build Lembrando, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar com os amiguinhos Falar sobre o canal Eu agradeço demais Divulgar para mim, galerinha Entendeu? A divulgação do meu trabalho Ajuda demais aí Beleza, então vamos lá Vamos ver como é que ficou essa build Vamos partir? Bom, primeiramente É uma build avançada Galera A maioria das minhas builds Vão ser um pouco avançada Algumas nem tanto Eu estou utilizando Esse bom bitarote suporte É um belo fuzil arco leve Que se pega no cu bitarote É muito bom Eu acho bem bacana Dá um dano muito bom Show topzera Então bom bitarote suporte O amuleto Amuleto de ataque 3 Os mantos Rocha firme e temporal E os 7 Eu estou utilizando aqui O tapolho do rei Alpha Jaqueta do Kirin Y Garre do Xenogiva Y A espinha do Xenogiva Y E as perneiras do nerd gigante Y E como sempre ali Temos ali o modo de personalização Personalizadas Os 3 Belezinha Então o fuzil arco é esse aqui Bom bitarote suporte Bom, vamos ver agora aqui Os adornos No bom bitarote Eu botei aqui Uma joia de descarregamento 3 Para aumentar a capacidade Joia atenuadora 2 Uma joia de ataque aqui No peitoral E uma especialista Nas garras Joia atenuadora 2 Joia crítica 2 E mais uma joia especialista Aqui no cinturão Joia potente 2 Também aumenta a afinidade Quando o vigor estiver cheio Mais uma joia especialista E mais duas joias Da perfeição Joia da perfeição Aumenta o ataque Quando sua barra de vidro estiver cheia Entendeu? É interessante galera Aumenta o ataque Quando sua barra de vidro estiver cheia Como fuzil arco Vocês vão ficar um pouco de longe Então eu acho interessante Ter em algumas builds De fuzil arco leve Então vamos lá Como é que ficou aqui As habilidades Reforço de ataque Está no máximo Exploração de fraqueza No máximo Mais munição No máximo Olho crítico 3 Reforço crítico 2 Desempenho máximo 2 Reforço de munição Especial 1 E poder máximo 1 Então Uma build aí De boa Entre aspas né É uma avançada Porque utiliza aí Alguns tipos de Sete né De monstros aí Y né Os monstros aí Arctemple Arctemple Mas é isso galera Bomb tarot suporte Mais uma build aí De fuzil arco leve Então ela ficou desse jeito Beleza galera É isso É isso que eu queria trazer pra vocês Mais uma buildzinha Uma bela build De boinha Agora aí Com esse belo fuzil arco aí O bomb tarot suporte Então é isso galera E vamos Partir E no próximo vídeo Eu trago pra vocês aí Mais outra build Vocês podem estar pedindo também galera Põe aí Se vocês querem que eu faça Uma outra build né De alguma outra Tipo de arma aí Deixa aí Entendeu no comentário Belezinha Então até o próximo vídeo Com uma outra próxima build E fui